Deixa eu ir agora voltar com a Lorena até o Ferreboot, né? Porque usuários relataram atrasos nos intervalos das viagens lá do Ferre. E Lorena está lá e tem mais informações sobre mais essa questão contra o Ferre. Gabriel vai esperar só um pouquinho, daqui a pouco ele vem com as novidades sobre o atendimento no Cade Único. Não é, Gabriel? Direto aí. Mas eu vou com a Lorena voltar pra lá, porque parece, se eu estiver enganado, ela vai me corrigir. Porque a fila tá andando, é isso, Lorena? Isso mesmo, Casemiro, isso mesmo. A gente tava conversando agora há pouco com um dos passageiros que aguardava aqui na fila. Ele tava logo no início ali da fila. E o que é que ele me contou? Ele disse que chegou antes de 5 horas da manhã. Agora são 6 horas, ou seja, ele já tem aí pelo menos 1 hora aqui na fila, né? Aguardando pra comprar aí a passagem do Ferreboot. E a previsão é de que o próximo a sair é o Ferre de 7 horas. Nas imagens de Raimundo Carvalho, ele tá mostrando aqui a fila, né? Como a gente pode ver, de fato, já tem muita gente esperando aqui na fila do Ferre. Agora há pouco a gente viu a saída aí do Ferre das 6 horas da manhã. Mas muita gente que chegou cedo ainda não conseguiu embarcar. Deixa eu tentar falar aqui com o pessoal. Bom dia, tudo bom? Chegaram que horas aqui nessa fila? Tem uns 40 minutos. Tem 40 minutos já esperando. Imaginava que hoje ia ser essa espera assim? Não, não. A gente pensou que ia chegar logo, ia entrar logo. Ia chegar cedo, ia conseguir viajar. Tem três Ferres quebrados, a gente ficou sabendo aqui agora. Vocês ficaram sabendo agora que tem três Ferres quebrados? Quebrados. E por isso que tá tendo esse atraso? Isso mesmo. Isso até essa fila toda. E aí o que é que eles passaram pra vocês? Tem quantos Ferres fazendo a travessia, eles chegaram a falar? Acho que é três. Tem três fazendo a travessia e três quebrados? Isso mesmo. E aí deram alguma previsão de quanto tempo vocês vão ainda aguardar nessa fila? Não, não falou não, mas do jeito que eu tô vendo aqui umas duas horas de relógio ainda. Já tem 40 minutos, o próximo a sair é o de sete horas, torcendo pra conseguir sair nesse. Isso mesmo. Provavelmente de sete não vai pegar não, mas de oito sim. E você, tô vendo que o carro tá cheio, vocês vão aproveitar o final de semana já, essa saída pro final de semana? Lá pra Etiuba, lá pra Etiuba, depois Itaperuá, fazer uma festa lá. Ah, que maravilha, vai aproveitar. Então vai valer a pena assistir? Vai, vai, vai sim, vai sim. Obrigada por ter conversado com a gente. É isso, Casemira, a gente tá vendo aqui essa movimentação e ontem a gente recebeu a denúncia de uma passageira que informou que ela tinha comprado a passagem de hora marcada pras seis horas da manhã e só conseguiu sair às 7h10. Segundo esse relato dessa usuária, não havia ninguém pra orientar a entrada. Tinha uma fila enorme de caminhões e uma confusão pra acessar o terminal de embarque. A Internacional Travessias, que é a empresa que administra o serviço, confirmou que ontem não teve o embarque de seis da manhã e que a fila de espera, de fato, chegava aí a uma hora e meia. Em nota, a ITS disse que três ferres estavam fazendo a travessia. Eram eles o Maria Bethânia, o Ana Nery e o Dorival Caymmi de uma em uma hora. Mas, segundo a denunciante, ela tinha sido informada aí que só havia um ferre operando e que as viagens estavam acontecendo a cada duas horas. Então, assim, o que é que a gente pode trazer de informação em comparação ao dia de ontem? Pelo que a gente percebeu aqui, o ferre das seis da manhã, ele saiu normalmente. Mas, ainda assim, muita gente que chegou, como eu disse, antes de cinco horas da manhã, ainda aguardando na fila. E o senhor tá esperando na fila há quanto tempo? Já temos vinte minutos aqui na fila. Vinte minutos. Achou que hoje ia ficar com esse tempo de espera aqui na fila? Achou que ia chegar e ia conseguir embarcar? Cheguei logo, mas embarcar, com certeza, mas tá difícil. Tinha essa esperança, mas não deu? Não deu, não. Não deu, não. O senhor costuma pegar o ferre dia de sexta-feira? Como é? O que é que o senhor acompanha aqui do ferre? Eu tenho casa do lado de lá, eu passo aqui direto. É sempre assim. Filas e mais filas. Tempo de festa e daí é pior. Ou seja, é rotina? Rotina. Já é rotina. E na hora do embarque, você sente que tem orientação? Quando chega lá no ferre, o serviço, como é que tá? Não, o serviço da ferre aí é péssimo. Baieiro tudo sujo, tudo cheio de barata, é tudo. Não tem nada bom aí, não. Precisa de muita melhoria. Precisa de muita melhoria. Tá bom, obrigada por ter conversado com a gente. E aí a gente tá mostrando aqui a situação, o tempo de espera, né? Como eu disse, tem gente na fila que chegou antes de 5 horas da manhã e ainda está esperando. A previsão é de que o próximo ferre saia às 7 horas da manhã. Enquanto isso, a gente vê a fila aumentar. E essas denúncias constantes, né? Não só de demora, mas também com relação à qualidade do serviço que você conhece bem, né, Cazé? É com você aí do estúdio. Com certeza, Lorena. Muito obrigado aí, tá? Pela sua entrada ao vivo, mostrando esse verdadeiro pesadelo. Quer se irritar, quer ficar com raiva, quer ficar decepcionado, é só ir ao Ferreboot. Impressiona também o desprezo, a ousadia, a falta de respeito dessa Internacional Travessias com o usuário. É uma empresa que está se lixando para todos nós. Se acha acima do bem e do mal e a gerba também é outra coisa que é uma porcaria, porque não faz nada com relação ao sistema de Ferreboot. É impressionante como a gente começa às 6h10 e já fica com raiva irritado, vendo que as pessoas são penalizadas, pagam para enfrentar um sistema péssimo, como disse ali o senhor que usa quase todo dia, cheio de barata, banheiros imundos, uma falta de respeito. Aí você se pergunta, esse dinheiro está indo para onde? É aplicado em quê? Porque no Ferre não é. Em plena sexta-feira, chuvosa, não é verão, a situação é de reclamação. Três Ferres quebrados, a assessoria muitas vezes divulga uma nota que, na verdade, não condiz com a realidade. Como outro dia a gente mostrou aqui, o tempo de espera era de uma hora, quando na verdade passava de sete horas. A expectativa é da ponte, que voltou a baila agora, como se fala, porque é o ano eleitoral. A ponte Salvador e Itaparica já tem prazo para ser concluída. Prazo, vamos ver. O executivo responsável pela administração do consórcio calcula que o equipamento fica pronto até 2029. Atualmente a obra está no processo de sondagem do solo na Baitoso Santos. E para isso, mais de 3 mil toneladas de equipamentos, uma balsa e uma perfuratriz de última geração, com 60 baianos trabalhando a um quilômetro de distância da costa. Detalhe, os operários em ação não vêm a hora de passar pela estrutura quando ela estiver pronta. Os operários só não, é todo mundo, não é só operário. Essas notas divulgadas pelo consórcio, tudo em forma de nota. Eu quero ver a concretização da ponte, que ela realmente seja construída, porque já passou da hora. Virou piada, né? Vai sair a ponte quando tiver carro voador, já virou piada. Então, eu não estou jogando a areia na ponte, pelo contrário, é de interesse de todos nós, porque isso não só facilita a travessia de quem vai curtir Itaparica, de quem mora em Itaparica. Não é só Itaparica, é de todo o Estado. Mas eu volto a dizer, não estou dizendo que não estão fazendo nada não, porque Jerônimo esteve na China, Lula foi lá e falou que ia ter a ponte, Xi Jinping falou que ia ter, aí vai e volta, fica esse vai e volta danado. A verdade é essa. Vamos ver se vai ter essa ponte ou não. E aí